Vamos lá, povo de Deus. Obrigado. Programa Câmera 3. Programa de sucesso em toda a nossa querida Amazônia. Repete. Isso. Assim. Aí dá um chutinho. Um chutinho na perna. Assim. Repete. Isso. Não vou ficar chorando. Isso. Vem da vida passar. Esse marco é muito tal. Não tem pano. Assim. 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 Assim.